Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal Fisiologia Virtual. Hoje nós estaremos discutindo um vídeo da série Trabalho de Conclusão de Curso voltado para gerenciadores de referências. Gerenciadores de referências são ferramentas que nos auxiliam na catalogação e na documentação dos trabalhos que nós consultamos ao longo da execução de uma redação de trabalho de conclusão de curso, de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, ou até mesmo aqueles pequenos trabalhos que nós temos que fazer ao longo da graduação. Nós discutiremos hoje uma ferramenta gratuita chamada Mendeley, que é uma ferramenta que atua como gerenciador de referência e nos auxilia muito na execução das referências de diversos trabalhos. Ele tem um sistema automático de inserção de referência, conversa com os principais editores de texto, e ao longo da série nós vamos discutindo um pouco mais como utilizar essa ferramenta. O objetivo do vídeo de hoje é discutirmos como criar a conta no site da Mendeley, como baixar o aplicativo e como instalar o aplicativo no computador de vocês. Para isso, nós iniciaremos esse vídeo, então, acessando o site da Mendeley. Para vocês que estão assistindo o vídeo no portal Fisiologia Virtual, o link vai estar na descrição do vídeo, e para quem está assistindo diretamente no YouTube, o link também estará na descrição do vídeo. O link estará disponível também nos cards que aparecem aqui em cima, é só clicar e vocês serão diretamente redirecionados para o site da Mendeley. Então, vamos lá! Esse é o site da ferramenta, ele está em inglês, mas a gente pode seguir alguns passos simples para fazer a nossa conta. Então, aqui em vermelho nós temos o link Create a Free Account, que é onde nós vamos entrar para criar a nossa conta e poder utilizar o software. A utilização do software depende da criação de uma conta, mas essa conta é gratuita. As vantagens de se ter uma conta é que eu consigo acessar as minhas referências de qualquer computador, e à medida que eu estou fazendo pesquisa em computadores que não são os que eu tenho o software instalado, eu posso fazer upload das referências novas, e quando eu chegar no meu computador em casa, as referências estarão lá para que eu possa adicionar no meu trabalho. Então, vamos lá! Clicamos aqui em Create a Free Account, e vamos preencher essa janela com os nossos dados. Então, primeiro o e-mail. É importante que vocês usem o e-mail que vocês realmente tenham acesso, porque ele vai pedir que vocês confiram alguns dados depois. Vamos cadastrar aqui, como eu já tenho uma conta no meu nome, vamos cadastrar uma conta com os dados do portal. Então, o nosso nome vai ser Fisiologia, e o nosso sobrenome Virtual. Criem um password que vocês vão poder lembrar depois, ou anotem em algum lugar. Ele vai pedir mais algumas informações para vocês. Aqui, a área que vocês atuam. No meu caso, a área que mais me interessa seriam várias, na verdade, aqui, mas eu vou colocar Neurociências. O status acadêmico, o que vocês fazem. Então, pode ser um palestrante, um palestrante sênior, um bibliotecário, professor, professor associado, pesquisador, estudante de bacharelado, estudante de doutorado, estudante de mestrado, estudante de doutorado de novo, só que agora PhD, ou estudante de pós-doutorado. Então, o que eu vou selecionar aqui, é professor associado, e vou criar a minha conta. Aqui, ele já abre agora, a minha janela de gerenciamento da minha conta do Mendeley. No próprio momento em que a gente cria a conta, ele já sugere que a gente faça o download do aplicativo para o desktop. Eu posso acessar direto aqui, e já fazer o download para fazer a instalação, ou eu posso voltar para a página inicial do Mendeley e ir lá fazer o meu download. Certo? Então, aqui também, dentro das minhas configurações, eu tenho as configurações, e privacidade, baixar o Mendeley, ou convidar pessoas para participar do Mendeley. Então, vamos baixar o software para instala-lo no nosso computador. Eu uso Windows, no caso, mas vocês podem baixar para Mac e para Linux também. E vocês têm aplicativos para acompanhar as referências de vocês nos dispositivos móveis. Então, vamos baixar o Mendeley para desktop. Então, aqui ele vai te dando as orientações, vai abrir a janela para que a gente baixe o Mendeley. Eu vou salvar aqui dentro da minha pasta de software que eu tenho criado no meu computador. Ele vai pedir para substituir porque eu já tenho ele baixado. Podemos ir na pasta em que ele foi baixado. Eu vou acessar diretamente aqui pela parte de downloads. Se eu clicar aqui, eu estou usando o Mozilla Firefox como browser. Ele vai me mostrar a pasta em que eu tenho o Mendeley baixado. Damos dois cliques para executar o aplicativo. Para prosseguirmos com a instalação. Então, ele pergunta se eu desejo permitir que esse aplicativo faça alterações no meu computador. Concordo. E aí, vamos prosseguir com a instalação. É uma instalação bem simples. Aqui é só para a gente concordar com os termos de licença do software. A localização que eu quero que esse software seja instalado. Ele vai criar no meu menu de inicialização aqui um ícone. E agora, ele está procedendo à instalação. Ao final da instalação, se deixarmos aqui selecionada essa caixa, ele já vai executar o Mendeley. Aqui está a minha conta do Mendeley. Aqui já está com o meu login e eu já tenho os meus artigos aqui inseridos. No caso, se vocês não tiverem na primeira instalação que vocês fizerem, ele vai pedir que vocês façam um login nessa janela aqui. E aí, vocês podem colocar o e-mail de vocês e a senha que vocês selecionaram na hora de fazer o login. e ele vai fazer o login com a conta de vocês. Você pode ver que agora ele apareceu completamente vazio, sem nenhum artigo adicionado. E aqui ele vai dando alguns tutoriais para vocês, para a gente adicionar e criar uma nova referência. Eu posso utilizar alguns formatos comuns dessa área de referências, como EndNote, RIS e Bibtex para criar as minhas referências. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. É um vídeo só para mostrar como instala esse software. Nós teremos vídeos na sequência mostrando como adicionar referências e também como configurar o Word e configurar o próprio Mendeley para o padrão ABNT de inserção de referências e como atualizar os arquivos de Word de vocês para ter referenciamento automático e criação automática de referências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que se o vídeo tivesse sido útil, vocês cliquem no like e também se inscrevam no canal para receber mais vídeos sobre a série TCC e também sobre a série Fisiologia e outros assuntos da área. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Tchau! 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 Obrigado.